Aqui o Avelar, João, está ali o Hélio já, olha, preparado, está aqui a Maria, coxinha, bora, nessa. Está aí o Avelar com a sua máquina nova, está aí o Hélio com a sua CO0 novo. A joia está ali mais tarde, baixa, terceira, puxa, mas vai sempre passar o caixa. Está tudo difícil, vai ser bonito, eu tiro a boca. O Hélio com o pé é mais lapiseiro, acho que você tem mais pra frente. Então, acho eu. Primeira Avelar, o que você meteu a segunda Avelar? É primeira, devagar, isso não é força. É assim mesmo, vai devagarinho, balanço. Aí. Primeira, dá sempre um golpe. Pera, se quiser ir, né? É. Caca. Caca, trepa tudo. Tudo? Hã? Tudo dentro. É, trepa tudo. Hã? Pera aí, que a câmera pendura hoje. Aqui já é a saída, já. Ele é amafado pra caralho. Vamos só tirar a caixa. E vamos já, caralho. O Avelar tá forte hoje, hein, Avelar? Tem nada a ver com a Dominga, hein? Não, mas tá melhorando. E a moto também. Tu ajuda, tá ali preso. Já tem mais aquela tração, porque você faz isso, ó. Uma lixada aqui pra você, né? Você sentar na baixa, não é melhor? Já não tô com a ganchinha. Avelar! 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 Olha, calma. Sim, mas olha. Primeira. Ó. Sem! 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 Eu vou te gostar, o vídeo, a roda da frente travada, Avelar. Você estava empurrando, às vezes eu gastei a mania para não ir para trás, trava da frente. Está um belo dia. Bora. Bora. Olha, dá para voltar para trás? Dá então. O que que é? Perdi a câmera, perdi. Não, a câmera você tirou. Sim, estou usando. A proteção? Baixa sim, está perdido. Só usar para voltar para trás. Mas voltar às vezes é pior do que o caminho. Mas aqui embaixo é mais fresco. Eu tirei o preço. Vamos ver então. É. Vamos parar. Hã? Não sei, a gente para ali. Não consigo. Deixa que eu leve a tua moto aqui ali. É, pensei que vai daqui a pouco. Não, vai. Depois a gente não anda. A gente nem começou a andar ainda. Eu acho que é. Está vendo? Não. Você podia atender. Foda. Meu saco d'água não está aqui. Põe água na nuca um pouco. Eu não sei, coxo, o que é isso, coxo. Quantas vezes eu já passei por isso? Você está falando que o gajo que mais sabe o que é isso. O calor é tudo. E é de uma hora para outra. Que vem. Parece que bate. A fraqueza. Falta tempo. Coloquei eles na pedra. Na elça. Está calor para que ela vai morrer toda. Estou aqui. 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 Está muito bom. Estou aqui. Mas vocês estão com uma jarga do Caneca. Eu falo devagar. O avelar está a si mesmo. Está gostoso. É gostoso. Estão vendo? Sim, certo. Olha, olha, uma coisa é certa. Esta vai para casa quando nunca foi. Não, mas olha, você está vendo? A cena é tentar ir devagar, com o pé, com inércia sem parar, cansa menos. O Avelar veio a fundo, hein, Avelar? Grande Avelar. Vai, Avelar, agora tens que ir à frente e tu também, vai. Boa, viu? Dá aquele... Boa. Aí, não. Olha, isso aqui assusta, mas é melhor. Está direto? É. Mas tenta vir já com, tipo, arranca, não para, porque o peso da moto já vai passar. Viu? Aí você está mesmo cansado. Caralho! Você está aí em primeira? Estou. Boa. Foda-se. Foda-se. Ó, Adriano. É. Como é que eu passo aqui, ó? Do mesmo jeito que você passou as outras coisas. Foda-se. 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 Põe esse pé já lá em cima. Tipo, vai mais para trás, né? Vai mais para trás. Consegue. Acelera. Pensa. Para lá em cima, vai em frente. Pensa. Vixe. Cair em coxa. Que dificuldade. Hã? Que dificuldade. A moto está um luxo ó. É isso que eu falo. Cê viu? Parali, parai, que deixa eu me desligar, né? Deixa eu levantar a traseira. Está desligado? Já. Já. Aí. Já tá, já tá. Opa. Faz abrindo. Vantagens e desvantagens! Boa! 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 Estamos lá? Muito bom! Vamos! Vamos! Acelera! Boa! Boa! Põe o pé aqui Põe o pé assim E com aquele pé você já põe ali a frente Já põe ali a frente e vai fora Você tem que estar sempre Esse pé tem que estar sempre na piseira Porque se você tira da piseira vai fazer isso Olha! Toma! Eu sei! Você já chegou na minha? Olha lá! Você está vendo? Faz aquilo Com a moto É ali para de lá Essa aqui Essa aqui é essa Boa Helio! Vai para frente Helio! Vai para frente É verdade Levanta a moto toda Não! Vai para frente! Aí! Assim para a traseira Eu não quero estar à esquerda Bom agora Viu? O pé tem que estar sempre do lado onde tem o buraco Sempre Tá mesmo bom Bora? Bora? Eu estava a gravar esta merda dentro da mala Mas está lindo! Espera aí! Espera aí! Mais um! Um! Vai! Bora! Pode soltar! Solta! Solta! Hã? Uma coisa O coxo Uma coisa Epa! Pode! Pode! Estás a ver Avelar? Olha como eu fui em frente Eu não virei Porque agora você vai virar com a roda de trás Vai! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá! Foda! 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 É assim mesmo Avelar! É assim mesmo Avelar! Aqui a bichinha vai... Vai sofrê-lo com o cachorro Quando ele se vive... Oh caralho! Calma Avelar! Endireita a moto! Quando tem velho tem o burbijo, Adriano! Está bem, está bem! Espera aí! Estava a espera que me tença nesse negócio Isso é! Devam ver A tensão foi bom Esse pneu fininho que é lixado aqui, essa terrinha solta né? Eu tenho andado mesmo por frente e com a traseira eu não morro. Já. Então a tia já me explotando faz umas 500 vezes. F***.